Caçadores do Mar Caçadores do Mar Levantar âncora Cada um fez sua parte E devagar o navio desatracou Enquanto os homens cantavam As velas içadas estufavam com o vento Soltamos as cordas seguindo as ordens Partíamos para uma viagem de dois anos Pensem nisso, meus amigos Dois anos no mar Na árdua e perigosa caça à baleia E todos sonhando em quão rico seríamos Quando um navio de óleo de baleia Fosse negociado no mercado Óleo de lamparina, lubrificantes e remédios Essa foi a rota dos caçadores de baleia da América Costa Americana Mares do Sudeste Até o Cabo Horn Sua decisão for acatada Nós seguimos para o Oeste Para o Pacífico Para águas desconhecidas Onde nenhum navegador havia se aventurado Onde nenhum navegador havia se aventurado No mar Nós vamos se mover Onde 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 vamos se mover Olhem o marujo de vigia, vigiava as águas e nos guiava. E nós fazíamos o trabalho do navio. E aí, num certo dia, veio um grito do vigia. O grito que estávamos esperando. Baleia vista! Baleia vista! Vamos! Era um grande grupo delas, nossas baleias. Entramos nos botes sem perder tempo. Fomos atrás delas, remando aqueles botes como loucos. Remem, homens! Remem! A união faz a força! E aí, quando chegamos perto da baleia, ela vinha bem atrás de nós, na direção do arpão. Arpão! O marujo trabalhou a mira. Agora! O marujo lançou o arpão e a baleia foi capturada. Atingida na região central, saiu pelo mar, arrastando a corda. Puxem a corda! E nós unimos as nossas forças para puxar a corda. E trouxemos ela de volta para a superfície. Firme! Enquanto firmávamos, o capitão George arpou direto no coração. E então, pegamos o galho, o galho, o galho. E então pegamos o galho com nossos caras rápidos. O galho, o galho. A cor quieta foi o seu cabelo. E então pegamos o galho com nossos caras rápidos. E então pegamos o galho, o galho, o galho. Dias e dias nós arrastamos baleias pelas águas do mar E quando voltamos para casa, sabíamos que tínhamos aberto um novo mercado E levamos mais óleo do que qualquer outro navio explorador Sim, nós abrimos o caminho para os nossos sucessores Navios que cruzaram os oceanos e exploraram o mundo inteiro Levantar âncora! Música Música Música